E é famoso o convento de Jesus, onde viveu e morreu e ficou num túmulo precioso de mármore de Carrara, a princesa Santa Joana, padroeira da cidade. A igreja do convento, integrada no museu regional, constitui um dos mais ricos exemplares da arte da taga em Portugal e vale só por si uma visita a este museu. Nele se encontra também uma série de quadros valiosos, representando os passos da vida da princesa, filha de Dom Afonso V, que trocou todos os rostos da corte por um hábito de Borel. Portugal é sem dúvida um país de famosas procissões tradicionais, mas a de Santa Joana princesa é das mais grandiosas e das mais típicas, com as suas longas filas de opas de seda, meias brancas e sapatos de figela, marcando a devoção dos abeirenses à sua Santa Padroeira princesa. A CIDADE NO BRASIL